Música Olá galerinha, tudo bem? Eu sou o Gustavo, do canal Reactpanda013 Hoje vamos reagir ao Second Time, Style Vedita Remix, Quer Voar Trap Hits, produção DuckVit e Duck Eita, que produção grande Espero que gostem, né? Então bora ver Quer Voar é a nova do Matoel Bora ver Então se usa, é o primeiro Remix que eu estou vendo Nessa música Essa música já ficou boa Imagina Remix, do Vegeta ainda É que essa música é com muito orgulho Vegeta nem em orgulhos O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh sim É maldade O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? Esse lugar de luta aí Aqui tem uma vez que encarar Guerreiro tem que ser Tu sou o mais forte eu sei Ah 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 Ensina como se apanhar de ver Ah 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 Tome, tome, tete, pede Tome, tome Só saia de mal Se tu quiser Guerreiro tem que ser Tu sou o mais forte eu sei Ele só quer ser o mais forte mesmo É É Tá ligado Bem feliz aqui Saia de Quero voar Fiquei mais forte depois de me transformar Você tá sem sorte, só morte que vai chegar Procepes medita É Guerreiro que domina Uau Ainda me encanta uma luta me hipnotiza Pisa Cada golfe explode uma avenida Sei que ninguém vai me parar Eu sigo, sigo fome Só relevo o meu que bom É só um golpe bom Saia de mais forte Saia de Blue Big Red O Vegeta, velho, que personagem, velho, ele é muito orgulhoso, velho, muito bravo, o Vegeta é um personagem clássico, né, que a maioria conhece, mesmo se não assistindo animes, você conhece o Vegeta e o Goku, velho, não tem como, eles são dois clássicos que marcaram muito, e é o Vegeta, né, cara, ele quer ser o mais forte, aí ele tem raiva do Goku, porque ele sempre é mais forte, eu não tô vendo o novo Dragon Ball, mas que ganhou uma nova transformação de novo, Dragon Ball é muitas transformações, né, então, o Vegeta tá no alto escalão dos Saiyajins, né, cara, o príncipe, mas ficou muito bravo, de verdade, bom galera, chegamos ao final do react, espero muito que vocês tenham gostado, não esqueça de inscrever no canal e deixar o like, agradeço muito por ter assistido até aqui comigo, e até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho